É melhor vocês correrem! Eu sou a Aventureira Vermelha e eu tenho o amor! Eu sou a Aventureira Azul e eu tenho a coragem! Vem aqui! Vem aqui! Vem! Corre! Corre! Não, não! Sai, sai! Pessoal, vê só um toque de recolher! A professora tá chegando! Nossa! Como vocês estão comportados! Parabéns! Muito bem, alunos! Hoje a aula vai ser um pouco diferente! Vai ter comida? Claro que não, Rafael! Vocês vão poder pintar o que vocês quiserem nessas folhas aqui! Aula de artes? Ai, eu amo! Camila, pode me ajudar a distribuir as folhas? Por favor, aqui! Obrigada! Obrigada! Valeu! Obrigada! Obrigado, Camila! Tudo sem ponta! Valeu, Camila! Professora, a gente pode pintar qualquer coisa? Sim! A aula de artes hoje é livre! 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 Ah, gente, eu já ia me esquecendo. Esses desenhos vão ficar expostos no mural do pátio da escola. Oh, não! Mural do pátio da escola? Mas aí todo mundo vai ver os nossos desenhos. Exatamente. Vocês vão mostrar o desenho de vocês para a escola toda. Ei, Gi, sujou. Eu não sei desenhar direito. Todo mundo vai rir de mim. O que você está desenhando? Tem certeza que você quer saber? Sim. É... Um pintinho. Um pintinho amarelinho. Falta só pintar. Está vendo? Está muito ruim. Todo mundo vai rir de mim. Atenção, mamães e papais. Chegou a loja online da Lucas Tum com muitos produtos legais. O site é lojalucastum.com.br e já está bombando. Aqui você encontra muitos produtos do Lucas Neto e os aventureiros. E você nem precisa sair de casa para comprar. Que beleza! Não gasta gasolina! Nesse site também tem produtos da Gi, hein? Beijinhos! E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum. Uh! E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Gabila. Valeu pela ajuda, Gi. O meu desenho ficou muito legal. Muito bem, alunos. Agora vamos tampar o mural com esse pano e amanhã vamos apresentar para todos da escola. Música 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 Oh, não! 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 Muito bem, pessoal! Agora os alunos vão mostrar os desenhos que eles fizeram para ficar aqui no mural da escola. Essa eu quero ver. O Lucas não sabe desenhar nada. Bom, pessoal, aqui estão os nossos desenhos. Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Esses não são os nossos desenhos. Na verdade, são sim. Oh, não! Oh, não! Oh, não! Não fala assim! Vamos preparar uma nova apresentação para vocês. Mas espera até o dia das bruxas, tá, professora? Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! O que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Não sei. Atenção, mamães e papais! Atenção, mamães e papais! Vocês já conhecem a coleção de livros de colorir do Lucas Neto? Esses livros fazem as crianças usarem a imaginação e a criatividade para viver um mundo de magia e fantasia junto com os aventureiros. Os dois livros dessa coleção são demais. Tem o livro do Lucas e da Gi vivendo grandes aventuras e o livro dos aventureiros encontrando alguns vilões. Vocês já podem encontrar esses livros nas bancas, livrarias e no site lucastumlivros.com.br O episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum. A Gi deve ter fugido de tanta vergonha nesses desenhos. Não, Gabi. Eu fui buscar esses livros aqui. Claro! Com os livros de colorir, a gente pode pintar outros desenhos. Ótima a ideia que você teve, Gi. Quem quer pintar o livro dos aventureiros aí? Ai, a Gi sempre dá um jeito de ser aluna mais popular da escola. Mas, Raíssa, aquele livro de pintar parece ser bem legal. Nem pense nisso, Gabi! Eu também quero pintar! Todo mundo tá se divertindo, menos eu! Tome, irmãzinha! Eu peguei esse livro pra você! Pra... pra mim? Bora! Vem pintar com a gente! Hum... Tá bem! Mas eu já vou logo avisando que vai ser só dessa vez, tá bom? Ai, essa profissa adora pintar! Ah! Ah! Você assistiu o Lucas Tum! Agora se inscreve no canal Lucas Tum e mostra Lucas Tum para os seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho! Se inscreve no canal! Te dovete! Não substitui por aparecer aqui! Quando batalha! Tchau! Quando batalha! Se inscreve no canal que possui, mim,ерьgeos! Então, não significantos sobre Потом! Leo Tum! Tchau, tchau.